Bem gente, é o seguinte, quero aqui no Espaço África, você que for acessar o meu canal aqui do YouTube, o canal do YouTube do Eliezer Evangelista, você vai perceber através da minha playlist, que você vai ver o Espaço África, aí nesse Espaço África você encontrará exatamente algo que o pastor Antônio sempre postará algo e eu vou lançar aqui no canal do YouTube, na playlist Espaço África. Muito bem, então hoje, que é o dia 1 de junho, por tratar-se do Dia Internacional das Crianças na África, então ele postou dois detalhes lá, foi uma festividade, ele mostrou dois exemplos de festividade que eles estão fazendo lá com as crianças, e eu vou postar aqui no canal para que vocês também vejam aí, ele com a sua parte modesta, eles fazem aquela brincadeira, é muito bom a brincadeira de criança, o Dia Internacional das Crianças na África, muito embora aqui no nosso continente, na nossa região, nós comemoramos ou comemora-se no mês de outubro, então lá na África, é 1 de junho, portanto hoje, aí eu vou deixar aqui esse registro dessas duas apresentações, eu queria dizer de início, duas apresentações deles, assim, em comemoração ao Dia Internacional das Crianças no país da África, só que lembrando, essa comemoração está sendo em Nacalaporto, em Moçambique, na África, na Calaporto, na Ampula, né? Moçambique, na África, ok? Pastor Antônio, tá certo? Eu vou mostrar aqui as duas apresentações para que vocês possam aproveitar o momento e no final da apresentação, vocês podem verificar se você já é inscrito no canal, porque se você não for inscrito nesse canal, você aproveita lá, dá a tua inscrição, inscreve-se aí nesse canal, você dá uma força aí, e se você, por acaso, também já foi inscrito, você aproveita e pode curtir, né? Você clica naquele likezinho, é isso aí, você estará ajudando o canal, a promoção do canal, né? Então, você dá o seu like, você pode compartilhar com os seus contatos, e também lá embaixo, você rola para cima, lá no finalzinho você vê o espaço para fazer algum comentário, e faz algum comentário aí, tá certo? Assim você está ajudando o canal, a promoção do canal, ok? Muito obrigado aí, posso contar com vocês, e veja aí à frente as duas apresentações na África, alusiva ao Dia Internacional das Crianças no continente africano. Bye, bye! Você tem um alusiva ao Dia Internacional das Crianças no continente africano, não é pessoal que eu vi a vocês, por acaso, e vai virar lágrimas! Olá, bom, alegrimas! Olá, bom, alegrimas! Olá, bom, alegrimas! Olá, bom, alegrimas! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL